Porta do banheiro está regulada Não, não abre mais Porta Sai aqui Porta regulada, as portas Deixa eu ver o gatinho que ele está pegando Porta do teu quarto Regulada As portas aqui ainda estão tudo reguladas Puro, peito Tudo certo Aquela porta já está pronta Essa está pronta Banheiro Regulada Certinho Montei Isso aqui também já estava fechado Tudo certinho funcionando De oscuro no chão Fechada, certinho Porta tudo regulada Montei os acabamentos de novo Estava suficientemente Porta tudo regulada Tudo certo Estava regulada as portas Porta do banheiro Arrimento Estava regulada 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 Obrigado.